Música O Mercosul quando foi feito foi totalmente ideológico Foi totalmente ideológico É uma prisão cognitiva Não, não vamos quebrar nenhum relacionamento Não, 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 de novo Pergunta mal feita Eu só vou comercializar com Venezuela, Bolívia e Argentina? Não, nós vamos negociar com o mundo Nós não seremos prisioneiros de relações ideológicas Não é prioridade Não, a prioridade não é o Mercosul O Mercosul não é prioridade Não, não é prioridade Não, a prioridade não é o Mercosul Não é prioridade 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 Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? A gente tá perguntando Você tá vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade A gente não tá preocupado em te agradar Paulo, você quer relação com a União Europeia? Paulo, desculpa, a gente não quer... A gente não vai perceber o que Israel é europeu Eu conheço o estilo Eu conheço o estilo Eu também não sou agressivo É porque você tá perguntando assim É Argentina? O Mercosul? Eu tô dizendo que não é... Vamos fazer o seguinte Vamos conversar sobre o programa econômico? O Mercosul quando foi feito foi totalmente ideológico Foi totalmente ideológico É uma prisão cognitiva Não, não, não vamos quebrar nenhum relacionamento Não, 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 não De novo Pergunta mal feita Ui! Uff! Prisioneiros de relações ideológicas Não é prioridade Não, a prioridade não é o Mercosul O Mercosul não é prioridade Não, não é prioridade Não, a prioridade não é o Mercosul Não é prioridade 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 Tá certo? É isso que você quer ouvir? A gente tá perguntando Você tá vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade a gente não tá preocupado em te agradar eu conheço o estilo eu conheço o estilo eu também não sou agressivo é porque você tá perguntando assim é Argentina ou Mercosul eu tô dizendo que não é vamos fazer o seguinte se fodeu o imposto novo que o senhor falou como é que vai se chamar, vai ser CPMF ou não, como é que vai ser esse eu não vou falar assim tem que ser organizado não, tá muito desorganizado é muita gente, são perguntas completamente desconexas como é que vai ser o comércio com a Argentina como é que vai ser o imposto novo não é possível falar com 30 pessoas de uma vez só então não dá é simples como isso não dá pra falar com 30 pessoas olha a posição que eu tô se eu quiser levantar a gente dá a gente vai conversar organizada uma reforma do Estado são os gastos com a máquina pública para com essa porra aí minha irmã Obrigado.